É cantar ganhei dinheiro 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 De aqui para ali, de lá para cá Vem o amorzinho, essa moda não está mal Ei de cantar, ei de rir, ei de ser muito alegre Ei de mandar a tristeza só de algo que é alegre Ei de cantar, ei de rir, ei de ser muito alegre Ei de mandar a tristeza só de algo que é alegre De aqui para ali, de lá para cá Vem o amorzinho, essa moda não está mal De aqui para ali, de lá para cá Vem o amorzinho, essa moda não está mal De aqui para ali, de lá para cá Vem o amorzinho, essa moda não está mal De aqui para ali, de lá para cá Vem o amorzinho, essa moda não está mal